Música Protetoras de animais e representantes de prefeituras e câmaras de vereadores de diferentes cidades do Estado participaram na Assembleia Legislativa de uma reunião promovida pelo deputado Felipe Estevam. O objetivo era colher informações para a elaboração de projetos de lei voltados para a causa animal. A vereadora Sol de Navegantes participou do encontro. Atualmente o município é referência em iniciativas voltadas ao bem-estar animal. A gente está fazendo agora a chipagem, castração que já é feito desde 2014, porém agora com emendas impositivas e mais o apoio do executivo que está fazendo essas ações. Em 18 dias estão sendo castrados mais de 1.800 animais e essa ação vai continuar até o final do ano aliada à educação para as crianças e para os adultos também, conscientização. Durante a reunião, os participantes citaram a importância de políticas públicas voltadas à castração e chipagem de cães, ensino nas escolas, atendimento em saúde para animais, distribuição de ração e destinação de recursos diretamente para a causa animal. A criação de um observatório estadual de proteção animal também foi sugerida. A Assembleia deve trabalhar sim em cima disso e fazer com que esse observatório se concretize de verdade porque vai ser um banco de informações do nosso estado todo. Vou saber o que acontece em navegantes, o que temos de leis em navegantes, em todas as cidades, casos de violência, os projetos que são feitos para que as cidades se espelham nas outras cidades. Todas as sugestões foram anotadas pelo deputado Felipe Estevam e deverão servir como base para a formatação de futuros projetos de lei. Trouxeram uma série de conhecimentos, agora a gente quer ver o que escreve de minuto, o que é constitucional, o que pode ser feito, mas conscientização para dar suporte a esses cuidadores que fazem o papel que era do poder público, que era do executivo, às vezes do município, mas elas estão lá com recurso próprio. Aí pegamos referências como de alguns municípios que tem esse banco de ração, Laguna falou que, se não me engano, é uma tonelada de ração mensalmente. Então pegaram as boas ideias, botaram tudo isso em uma plataforma onde a gente possa ampliar os trabalhos e que a causa animal tenha esse protagonismo. É preciso, é questão de, a vereadora Sol falou muito bem aqui, é questão de saúde pública. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.